Música Fala pessoal, Luiz Dias na área, começando mais uma Gameplay da Tíbia E hoje vim trazer um boss aí, pouco conhecido, né? Que é o Ekatrix, é um boss da Zuitz Não vi muito conteúdo no Youtube sobre esse boss, tá? Então eu resolvi trazer aqui, trazendo informações sobre a quest Como que faz pra acessar a sala, né? Que é um portal Qual que é a mecânica que a gente utiliza Qual é o item que a gente precisa utilizar Enfim, vou trazer aqui no vídeo pra vocês, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Que a gente tá trazendo vários conteúdos interessantes aqui pro canal Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui Na nossa playlist aqui, a gente tá trazendo vários vídeos interessantes Estamos editando vários aqui Então vai vir muita coisa boa pra vocês aí Tanto pra players free accounts como prem accounts Como vocês podem ver, o canal aqui tá bem diversificado Entre todos os públicos E deixa um comentário bacana Se você conhecia essa cave Se você conheceu através desse vídeo Se você já matou esse boss Enfim, deixa um comentário bacana aí pra gente Beleza? Na playlist aqui do canal, pessoal Tem um vídeo bem explicativo sobre essa cave A Gloom Caverns Mas eu não explico como que é a mecânica da quest Então nesse vídeo aqui exclusivamente Eu vou trazer a mecânica pra vocês Como que funciona Quais são os itens aí que a gente precisa Beleza? Então basicamente Assim, a gente precisa de três itens Que são os requisitos mínimos Pra gente montar esse item aqui Que é o Sacred Antler Talisman Basicamente é a Starweb Que eu tenho ali Que é essa daqui Vou ver se eu... Aqui eu nem tenho aqui pra comprar no marketing Eu queria ver o preço também Pra vocês terem a informação Então a Starweb Isso daqui cai de Witch É bem fácil Então vocês vão conseguir A gente vai precisar de um... É um Oli Water A gente vai precisar de um... Eu acho que sim Nem sei se tem aqui Deixa eu ver se tem aqui no marketing Não tem no marketing, na verdade Esse aqui a gente compra do NPC A gente compra do NPC Da Inquisition Da Blast Inquisition, tá? É o Oli Water, tá? Escreve dessa forma aqui, pessoal Opa Gravando sempre tem isso, tá? Oli Water, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo aqui Todas as informações do Tibia Week.br Que é o site que eu consumo as informações Pra trazer o vídeo pra vocês aqui, tá? A gente vai precisar de um Oli Water Que basicamente é um vidrinho com água Tá? Basicamente é isso Então a gente vai precisar desse outro item E o terceiro ingrediente aí Que é o Antlers, né? Basicamente ele é um chifrezinho dos Ders, né? Dos viados do Tibia aqui, né? Que são as criaturas E ele tá valendo 20k aqui no mundo de Nabra, né? Então ou você pode caçar os Deers ali Que eles ficam próximo de Desert Quest Ele tem bastante Ele é fácil, o drop dele Então se você não quiser investir os 20k Se você encontrar algumas criaturas ali dos Deers Você consegue dropar ele facilmente, tá? Então dentro desses três itens Você combina eles E você vai ter esse Sacré de Antlers Talismã aqui Beleza? Então acho que esse é o ponto inicial Antes de você começar a Quest É... Aonde que ela fica localizada, Luiz? A gente tá aqui em Venore, tá? A gente vai vir aqui pra Gloom Caverns, tá? Que é conforme eu comentei Tem um vídeo bem explicativo aí É... Trazendo todas as informações aí Sobre... Sobre essa Quest Né? A Quest na verdade não, né? Sobre a Cave em si A Quest é essa daqui Que é as informações que a gente vai trazer É... E aí lá tem todas as informações Enfim... É... Vou trazer algumas informações aqui Que eu acho pertinente Até pra gente poder Utilizar aqui até a questão do percurso, né? Pra maiores informações, tá? É... Lá a gente consegue fazer a questão De alguns bestiares, né? Nessa Cave Então na parte Surface Que é onde eu vou mostrar pra vocês ali A gente consegue 30 pontos, né? A gente tem Snakes, Scorpions Tem os nossos Teled Souls, enfim É... Na parte do Subsolo Que vocês vão ver Que lá tem mais criaturas Inclusive tem até o Toads lá, né? Que é o sapo Que eu, exclusivamente Só via na área Prima Couch Dei uma pesquisada aqui É... Pelo Tibia Week BR Enfim, nas Caves E somente nessa Cave existe Free A Couch, obviamente É... Essas criaturas Então se você é Free A Couch Você tá querendo realmente fazer o bestiário dessa criatura É... E você consegue encontrar agora Também na área Free A Couch Né? Então acho que isso é bem interessante A Super Soft explorando aí É... Os Players Free A Couch também E mais possibilidades aí De Caves pra eles Tá? Então a gente consegue fazer Essa questão aí De 35 pontos na Surface E 75 pontos na... No Subsolo Tá? A gente tem o Boss Que eu comentei Que é o Ecatrix Aqui é o caminho lá Dos Trolls e Troll Champions lá Ó, pessoal Que a Cave fica escondida aqui Ó Então se... Quem não... Quem não viu Procura na playlist aí Que tem aí a melhor Cave de Troll e Troll Champion aí Beleza? É... A questão de itens, tá? Eu... Conforme eu comentei no vídeo Né? Sobre a Cave E os Profits Enfim Aqui a gente consegue... Aqui a gente tem itens Desde 6kk's É... Até 200k 20k Que é um item que cai com muita facilidade Então aqui a gente consegue Fazer rapidamente aí Muito dinheiro Inclusive pra você Ativar a Premacaut novamente É... Ou fazer... Comprar o seu set Enfim Depende do seu objetivo aí Obviamente de cada um Beleza? Então chegamos aqui Né? Aqui é a Cave A Gloom Caverns, tá? É... Eu vou ser bem objetivo aqui É... Indo diretamente pro Boss Tá? E aí lá na... Andar aqui Eu explico pra vocês Qual que é a mecânica, tá? Mas vou passando aqui Basicamente Conforme eu comentei Esses Toads aqui Nunca tinha visto Acho que é dessa forma Que eu falo, tá? É... Tu vê que o inglês Aqui é fluente, né? É... Esses daqui Eu nunca tinha visto Na verdade Em área free account Né? E nessa Cave Aqui A gente consegue ver Que... Que a Cipsoft É... Colocou aqui Disponibilizou pro... Pros players free accounts Também Tá? Então é um... Um bom bestiário aí Pra quem tá... Tá buscando aí Todos os bestiários E comprar novas runas Enfim Então é bem interessante Inclusive eu já fiz O deles, né? Acho que tá aqui Aqui, ó Na parte de baixo Tá vendo? Bem objetivo aqui Tá, pessoal? Nos três andares Vai ter as mesmas criaturas Tá? Então é esses... É... Gloom Né? Os Gloom Rolf Esses... É... Tanted Soul aqui Né? Tem a outra versão deles também Que eu vou mostrar pra vocês Tá? E as Witches Né? Então a gente tem Essas três criaturas aqui Então... Essa cave aqui É... Diversos players Com... Diversos tipos de levels Aqui, profissões Diferente Conseguem caçar aqui Tranquilamente Tá? Não tem muita dificuldade E eu já tô aproveitando Aqui pra... Pra ir matando Também Porque eu não terminei o bestiário Tá vendo? Tá 209 Enfim Esse do Gloom Do... Esse daqui Eu também não fiz Então a gente vai descer Nos andares, né? Pra gente chegar lá no boss Então pra vocês verem Que realmente Essa cave aqui É bem interessante No outro vídeo Eu exploro Até maiores informações Tá, pessoal? Então se você não viu o vídeo Procura na playlist Que tá... Tá bem bacana Ele tá... Tá um pouco estendido Tem bastante informação, né? Tá, acho que quase 15, 20 minutos Aí de vídeo Acho que 20 minutos não Uns 12 minutos Enfim Mas tá bem interessante aí Que contém bastante informação ali Que vocês vão gostar Beleza? Deixa eu só ver Que às vezes Cai aqui Eu nem vejo O... O item aqui Então aqui realmente é... É... É bem grande Bem interessante Então dá pra explorar bastante aí Tem as questões De quando você estiver fazendo bestiário Ou enfim Estiver fazendo a questão do boss É... Você conseguir aqui Até adquirir uns levels aqui Dependendo da sua faixa etária aí De level Aí não veio nenhum Agora dessa vez Chegamos aqui no último andar Já deixei até marcado aqui Onde fica o boss Né? Que aí... Basicamente Eu venho aqui pra... Pra matar ele Pra mim conseguir É... Eu tava procurando aqui no Tibia WikiBR Pessoal Eu não vi essa questão do boss point Enfim... É... Eu vi um... Um cara recentemente Fazendo aqui a... A troca Né? Coletando as almas aqui Que eu vou explicar pra vocês Da mecânica da quest E ele disse que Ele faz o boss point Por isso que ele tava aqui No level 700 Ele inclusive passou até Num outro vídeo aí Né? E não deu nenhum Um hello aí, né? Hello world Pra gente aqui Mas... Ele falou que Cria os boss points, né? Então... É... A ideia Realmente é ver Eu não sei realmente É a primeira vez que eu tô matando o boss Vou matar com vocês aqui Em primeira mão E depois a gente vai Verificar realmente Se faz sentido ou não Isso daí, tá? É... Essa quest Ela fica Localizada aqui dentro do Adventure Guilds, tá? Ela fica nessa daqui, ó Tem Tanted Souls Basicamente você precisa Coletar 100 almas Desses Tanted Souls Com o... É... O seu talismã E aí você A partir do momento Que você fizer 100 Você tem acesso nesse portal, tá? É bem fácil a mecânica Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu já tenho Já... É... Eu deixei aqui, ó Eu deixo nessa região aqui Do Cache Tracker Pra ficar mais fácil Pra mim ver A visibilidade De quantos eu já matou Então aqui no caso Tá 110 de 100 Mas eu vou mostrar pra vocês Então basicamente Quando você usar o talismã Ele vira um Handed... Um Handed Mad Soul Que basicamente é o outro Que você precisa também Matar aqui do bestiário Tá? Então quando você estiver Realmente fazendo O acesso pro boss Você vai conseguir Também fazer o bestiário Da outra criatura Tá? É... Tem uma mecânica aqui Que até explica no... No Tibia Wiki BR Que é você ficar Utilizando dos Summons Né? Desse Tanted Soul E aí você consegue fazer Ele fica aqui envolvido De algumas criaturas Né? Vou trazer aqui pra vocês verem É... Bem simples Ó... Vocês podem ver que A facilidade do... Do... Do boss É bem tranquila Né? É... Qualquer level aí Creio eu que Bom... 25 mais aí Já consegue matar ele Tranquilamente E é um boss Bem tranquilo Né? Como vocês podem ver aqui Deixa eu olhar A questão do... Do boss aqui Se ele apresenta Porque na verdade Eu não sei Ah! Ele apresenta sim Aqui ó Ecatrix ó Então A questão do boss Point aqui Ele aparece sim Tá pessoal? Então aqui A gente precisa matar 60 deles Pra completar Né? Enfim Tem alguns aqui Que eu peguei A maioria dos meus Aqui tem alguns Prime Enfim Alguns free accounts Eu vou começar A trazer bastante vídeo Aqui sobre essa questão Dos bosses aqui Então Acompanha o canal aí Que a gente vai trazer Bastante coisa interessante Beleza? Então acho que é isso pessoal Pra não estender muito o vídeo É... Vídeo mais explicativo Sobre a cave ali Sobre os itens Enfim Tá na playlist aí Vou deixar aqui como referência Também aqui no... No vídeo Beleza? E espero vocês no próximo vídeo aí Obrigadão pra quem ficou Até o final aí Valeu Tchau 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 Tchau